A CIDADE NO BRASIL Bom, isso é meio embaraçoso. Tem uma arma pra me emprestar? Shhh... Shhh... Isso não é culpa sua. A cara dos arma! Eita caramba! Como tá a sua irmã? Ih, rapaz! Eita! Pera aí, velho! Pelo nosso... Como assim, mano? Como assim, velho? O que que aconteceu com o Cage Six, velho? Caraca, mané! Eu pergunto, o que que aconteceu com o Cage Six? Eu tava de costa pra tela, acabei não vendo, então vou ter que tentar dar um jeito de virar pra... Oh! Cende essa luz aí, rapaz! Tô gravando! Ah tá! Foi mal, foi mal, foi mal! Caramba, hein! Então é o seguinte, rapaziada! Vamos dar play nesse vídeo aí, pra ver o que aconteceu com o Cage Six! Simbora! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Dá um play no vídeo! Eu vou! Nananananananananananana! Pausa dramática, pra dar um play no vídeo! Olha aí, cara fazendo um biquinho pra mim rapaz! Nós devíamos estar lá. Oh, isso é embaraçoso. O que que tá acontecendo aí? Por que que eu tô zoado assim? Ei, te conheço, hein? Isso não é como isso. Olha a folha de mesa, bonita. Os avalos inexpressivos, né? Últimas palavras. Merdas. Como assim, últimas... Oh, minhas espardas! Como tá a sua verdade? Ih, peguei pesado, hein? Peguei pesado. Pelo nosso padrão. Pelo nosso padrão. O que que aconteceu? Pelo quê? Eu morri? Mas como pode eu morrer, gente? Eu não... Eu faleci. I'm coming for your love, okay? And take on me. Take me on... Apera aí para a musicatriz. Cês tão entendendo o que aconteceu, gente? Cês tão entendendo? Mataram eu, KD6. O personagem mais carismático do Destiny, rapaz. Podia ter matado a Ikora, o Zavala. Se bem que ninguém ia sentir falta do Zavala. Ninguém ia querer vingar, né? Mas tudo bem. Eu tenho um comunicado para todos vocês, Guardiões. Eu, KD6, convoco todos os Guardiões. De norte a sul. Até mesmo o Duarte. Todos os titãs, caçadores e arcanos dos quatro cantos do planeta. Venham vingar a minha morte. Vamos caçar o cabecinha de boneca ou o Drank. E quem sabe até vem a irmã dele, né? Seria bom se ela aparecesse nessa DLC. Mas enfim. Eu convoco todos vocês, Guardiões. Para vingar a morte. De um personagem mais carismático e mais bonito. Que já teve em toda a história de Destiny. Nós passamos muitos momentos juntos. E é com vocês. Que a gente vai enfrentar. O mal. De Uldren. E seus barões. É. Eu acho que eu estou me prolongando demais. Vamos encerrar logo. Porque eu tenho mais coisas para fazer. É. É isso aí, Guardiões. Espero todos vocês. Para que vocês vinguem a minha morte. E com sorte o Zavala morre junto. Vamos lá, gente. Vamos acabar por aqui, né? O discurso está ficando longo. Está ficando meio chato. E eu tenho um último pedido para você. Principalmente aí você que está editando. Por favor. Não bota aquela música triste. Se o Aguindo da morte lá do Paul Walker. Não. Pelo amor de Deus, gente. Aquilo ali, poxa. Vai deixar essa pessoa triste. Chorando. Lembrando das coisas que a gente passou junto. Não bota isso não. Por favor. E vamos vingar aí o Cave Six, rapaziada. Simbora. Tchau. 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 Tchau.